Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma dica para vocês de como pintar o pote de vidro com a tinta de tecido. Vamos conferir esta ideia? Antes disso, não se esqueça de deixar o seu joinha, comentar aí se você gostou desta aula, se inscreva no canal, ajude-me a continuar com este projeto. Tá bom? Vamos lá? Este pote é o que eu fiz para você antes, como fazer o falso jateado. Vocês estão lembrados? Ó, eu já postei, se você não achou, vai lá no site ou então no YouTube, né, no meu canal, e você vai encontrar este pote com o falso jateado, ó, como é que fica ótimo, feito com verniz fosco, tá? Lá tem o passo a passo para você. Aí, após ele estar seco, eu dei uma demão só aonde eu vou pintar, bem fraquinha de tinta PVA. Após isso, você espera secar, transfere seu risco, tá vendo? Agora, vamos lá para o passo a passo. Porque muitas pessoas ficam, meu Deus, mas como que a gente pinta o pote de vidro? Frase. Ah, lembra aí, ó, tá bom? Tinta para tecido. Eu vou começar aqui, por dentro dessa rosa, fazendo essa... Bem diluidinha a tinta, tá, gente? Eu diluo com água mesmo. Eu só vou fazer... Aqui, ó. Como que eu vou fazer para poder fazer com que vocês vejam? Ó. Eu dei uma demão, bem leve com a tinta, E a partir daí, eu venho formando a rosa. Deixa eu mostrar para você, ó. Bem pouquinha tinta e diluída com água, bem diluidinha, para ela não ficar... E tinta acrylex, tá bom, pessoal? Ó. Deixa eu só me organizar aqui, para ver se eu consigo... Não estou mostrando, né? Mostrar bem. Gente, eu prometo que vou dar uma estudada, para poder ver a melhor forma de fazer isso aqui no vidro. Vou mudar a minha câmera. Quem sabe, dá mais certo, né? Ó. Será que agora você consegue ver melhor? Ó. Deixa eu só achar a pétala aqui. Aqui eu vou formar outra pétala. Aqui, ó, é o copo, tá vendo? Da rosa. Ó. Venho esfumaçando. Vou lá. Ó. Vou pegar mais um pouquinho. Prometo que eu vou estudar uma forma, para que vocês vejam melhor a forma que eu estou pintando aqui. E volto a fazer um outro. Eu vou trazer um para vocês de barricas. Vocês querem ver fazer barricas? Eu vou trazer um e aí eu vou estudar de uma maneira melhor, tá? Para que vocês consigam ver bem o passo a passo de como faz. né? Porque se eu viro ele para mim, vocês não vejam. Se eu viro para vocês, eu não vejo. E eu estou sem ninguém, eu tenho que gravar sozinha, né? Eu só tenho o meu esposo e o meu esposo está trabalhando. Ele não tem tempo para gravar comigo. Não é mesmo? Então, tenho que me virar da maneira que dá. Não é mesmo, meninas? Gente, o que vocês estão achando? Quem já adentrou lá nas páginas? Olha, não se esqueça, tem a página Cantinho do Artesanato. Também tem artesanatos e reciclagem. Tá? Vou formando aqui e volto a virar para vocês de novo. Senão eu vou me perder aqui onde está o corte das pétalas. Entra lá no meu site. No Artes em Geral. E confira lá bastante ideias. E tem, procura lá Artes em Vidros, na categoria, né? Artes em Vidros. Parece que em vidro é mais gostoso de pintar, meninas, do que em tecido. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Ó, que delícia. Bem lisinho, né? Uma delícia de pintar. Eu vou virar aqui para eu poder fazer. Ó. Após, pessoal, esse passo a passo que eu estou fazendo aqui, eu vou dar o tempo de secagem. E aí eu venho com o verniz geral. E passo sobre ele todo. Tá? Ó. Você viu? É isso aí. Eu vou inventar aqui. Vamos ver aonde. Aqui. Um botãozinho aqui, ou uma rosa virada, alguma coisa para que vocês possam ver. Eu vou... Vou invernizar ele com o verniz geral, tá? Tá vendo? Vamos ver se dá para vocês verem. Eu vou invernizar com o verniz geral. Não tem riscado, não tem nada. Mas eu vou dar uma inventada aqui. Deixa eu... Eu vou parar o pincel. Cortar esse botãozinho aqui. Depois de invernizado, gente, espera secar umas 48 horas no mínimo, tá? Aí você pode até lavar. Não é aquela lavada que você vai deixar embaixo da torneira lá... Terrependo, não. Pode passar uma buchinha com detergente que vai ficar legal, tá bom? Vai lavar seu vidro sem ter problema de estragar a sua peça, tá? Então, está aí essa dica de pintura em vidro com tinta para tecido, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que tenham uma ótima tarde. O restante de ótima tarde, né? Porque já é tarde. Eu creio que já é umas 5 e meia, por aí. Estou acabando de fazer esse vídeo. Não, não é isso não. 4... 3 e meia agora. Perdão. Vou postar para vocês, tá? Beijo, meninas. Fica com Deus. Espero você lá no meu site.